Agora, Isaac vai mostrar as formas. Vamos lá, Isaac. Esse aqui é o que ali? Vai lá, mostra a mamãe. Forma, forma. É, as formas. Fale. Forma, forma, forma. Agora aqui é o que? Retângulo. Retângulo, muito bem. Círculo. Círculo. Mamãe, o que é ele? Mãe, círculo. Círculo. Mamãe, mamãe. Oi. Esse é o círculo. Triângulo. Triângulo. Quadrado. Quadrado, muito bem, Isaac. Agora, mostre de novo para a mamãe as formas. Vai lá mostrar a mamãe as formas. Forma, forma, forma. Segura. O triângulo, muito bem. Cadê o círculo? Cadê o círculo? Muito bem. Cadê o retângulo? Retângulo. E cadê o quadrado? Quadrado. Muito bem. Vire para cá. Vire para a mamãe. Quadrado. Mãe, mamãe, papo, papo, papo.